Olá amiguinhos e amiguinhas tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso pudim de óleo. Nós vamos precisar de pacote de óleo, uma caixa de leite condensado, duas caixas de creme de leite e um envelope de gelatina sem sabor. Primeiramente nós vamos preparar a gelatina de acordo com o modo de preparo no pacote. Aqui fala para colocar o conteúdo e colocar 5 colheres de água fria. Aí eu vou preparar e já volto para mostrar para vocês. Coloquei as 5 colheres de água e agora estou misturando. Ali fala para a gente deixar agora descansar por uns 5 minutos, tá? Aí vamos deixar descansar por 5 minutos. Já se passou os 5 minutos, agora nós vamos levar para o micro-ondas por 15 segundos. Se não tiver micro-ondas, pode fazer no fogo. Mas lembrando, nunca pode deixar ferver. É só dar uma esquentadinha só para derreter, tá bom? Prontinho aí, ficou assim, ó. Agora nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. O leite condensado. As duas caixas de creme de leite. E os biscoitos. Aí vocês dão uma leve quebradinha neles. Prontinho, já colocamos todos os biscoitos. E agora nós vamos bater. E agora nós vamos bater. Prontinho. Prontinho. Agora nós vamos jogar a gelatina em colô. E bater novamente. Prontinho. Agora é só colocar em uma forma. Eu untei com margarina. Um pouquinho de margarina para soltar fácil. E agora nós vamos passar para a forma. Agora que já passamos para a forma, nós vamos levar para a geladeira por aproximadamente umas duas horas. Até ficar durinho. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal. Se passaram duas horas. E agora nós vamos desenformar. Passei o faquinho em volta. Do pudim todo. E agora nós vamos virar. Prontinho, pessoal. Já desenformei. E olha que lindo que fica, gente. Fica muito bonito. E agora vocês podem jogar um pouco de leite condensado por cima. E olha que delícia que fica, gente. Com leite condensado por cima. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou partir um pedacinho para vocês verem como fica por dentro. Agora eu vou partir um pedaço para vocês verem como fica. Olha que delícia, gente. Que fica por dentro. Fica muito gostoso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha. E não esqueçam do meu joinha. Tchau, tchau. would you bye. Ficando. 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 Obrigado.